Hoje vamos assistir ao rap do Cold, o Karma Branco. A gente já viu do Kawaki, que é o, bom, o novo jigen, né? Já viu do Naruto, Naruto não, do Boruto, que tem um outro Karma que é do Momoshiki. E agora já viu do Cold, que é o Karma Branco, um Karma artificial, até onde a gente sabe. Bom, todo mundo é ligado que o Boruto tá em triatum, acho que é assim que se fala, que o anime fica parado e isso aconteceu também com o mangá. Mas muita coisa aconteceu já no mangá e muita coisa curiosa. Inclusive a gente tá pré o time skip, isso significa que, bom, já foi explicado muita coisa por causa do que vai ter o time skip, que a gente vinha o Boruto e o Kawaki lutando, o Kawaki falando que ia mandar o Boruto no mesmo lugar onde o Naruto tava, uns bagulho assim, como se o Naruto tivesse morto, mas na real não é, né? Então, vamos lá dar uma olhada, porque hoje a gente vai ver o Karma do Cold. O Karma Branco, o Cold, que é um personagem que até então, ele... Ele aparece muito ali em Boruto, eu acho, mas eu não sei qual é a função muito bem dele não, mano. Não me lembra, é tipo, só oportunar o Kawaki mesmo, eu não lembro qual é a função do Cold atualmente, eu acho que eu vou descobrir isso nesse app. Ô, o Karma dele é da hora, isso não tem como negar, tá ligado? É um personagem que, tipo assim, não me chamou muita atenção. Então, eu não sei se eu acho, tipo, muito foda, porque eu nunca me chamo muita atenção. Ah, o Karma, que foda. Ah, tipo... Ele é um segredo... Nossa! Inefável. Inefável total. Inefável. Muito inspirado, Inefável. O nome da música que eu tô falando tá Inefável. Ah, o do bobo tem azul, dele é branco. Tá. Não tem muito o que falar dele, além do Karma branco. Não tem muito o que falar dele, além do Karma branco. Ah, ele tem uns bagulho, né? Os... Sei lá, aquela merda lá, aqueles... Não sei, aquele zíper. Vou deixar o momo chique de cara. Ah, o nome é porque eu sou da minha organização. É foda. É a tua caixa em code, buruji, em vitor code, depo amado e kawaki. Fazem partes, é foda. Eu sou o ziborgue perfeito, com as ferramentas perfeitas. Só que eu fui limitado pelo amado, para um caso estrago. Mas ele já perdeu a limitação, não? Eu acho. Ah, o do Zotsutsu. Eu sou o ziborgue perfeito, com as ferramentas perfeitas. A pegada do Zotsu da hora. Mas não tem muito o que falar dele. O karma, ponto, foco, a meta é me tornar celestial. Não quero ser divino, essa é minha essência. Eu vivo pela posse da onipotência. Eu venero os outros, esse é meu ideal. Parei de sacrifício, pregestadas no final. Eu sou seguidor dos deuses, essa é minha devoção. Como eu ponho a te atravessar a punição. O bar que te pinta um nível, sempre saindo do chão, chão. Minha marca é diferente, mas parar na sua visão, não. Habilidade de combate, se eu tô de karma. É a experiência de um deus acumulada. Como eu ponho a te atravessar a punição. Da hora, da hora, da hora, da hora. Mas assim, não tem história do personagem, mano. Eu não sei se, tipo, o Cody não tem bosta nenhuma de história. Ou como é que é. Mas, mano, na moral, ele tirar um rap disso aí foi um milagre. Que ele fez. Foi milagre, sério. Ele fez inspirado em Nefab, eu percebi isso, velho. Um outro trap, tá ligado? Mas assim, ele tirar um trap disso aí, pra mim, foi um... Putz, mano. Foi um... Tirar... Tirar, sei lá, leite de pedra, velho. O bagulho foi surreal, mano. Foi muito absurdo. Porque, sinceramente, tenho o que falar. Pelo que mostrou ali, tipo... Kawaki... Kawaki, não. O Cody adora os deuses. Eu entendi. O Cody tem o karma branco. Eu super entendi isso. E aumenta a resistência, a força, a velocidade. Entendi também. E, além disso, além de adorar os deuses, ter o karma branco, ele era um candidato, um dos 15 candidatos a receptáculo. Mas não deu certo nele. Só isso. Literalmente, só isso. Mano, eu realmente acho que fazer um rap de cada personagem da cara, seria muito difícil. Porque a maioria é ciborgue criado. Seria muito difícil. Imagina, tipo, ele fala, ah, vou fazer um rap, tipo, a não ser do Kawaki, né? Vou fazer um rap do Cody. Aí, beleza. O maior assunto é o karma, porque não tem muita coisa. É, vou fazer o rap do Boros, não tem muita coisa. Vou fazer o rap do Kashinkoji, não tem muita coisa. Eu tenho, tipo, mais referência ao Jiraiya do que ao próprio personagem. E ele, tipo, já foi dito. Que, tipo, assim, ele tem ali uma influência do Jiraiya em algumas coisas, mas ele não é um Jiraiya, tá ligado? Então, tipo, é, ele só foi uma base ali, a base foi o Jiraiya. Sei lá, mano. Eu gostei do rap, achei o rap muito bom, ficou muito da hora. Mas eu achei o personagem muito fraco, mano, pra ter um rap. Pelo que foi dito aí. Eu não achei o Cody, tipo, muito absurdo do que tá no rap, tá ligado? Eu não sei se a história dele é muito absurda, eu não conheço, mas eu não achei ele um personagem pra ter um rap. Tipo, Kawaki dá, Boruto dá. Agora esse Cody aí, mano, eu só vi que ele tem o karma e ele é forte, tá ligado? É isso, mano. E ele é maluco pelos Otutsuki, tipo, um seguidor fiel dos Otutsuki. E ele era pra ser receptado com o segundo certo. Foi, tipo, esses três pontos maiores que eu vi. O rap ficou muito bom, mas eu acho que o MH tirou leite de pedra, mano. Na moral, muito leite de pedra. O que vocês acham, mano? Comentem aí, eu quero muito saber a opinião de vocês, mano. Porque eu acho que esse rap ficou literalmente leite de pedra. É um personagem sem história, mano. Até então, tipo, não tem muita coisa que falar do cara. Literalmente. Eu acho, né, pelo rap.